Se você entrar no Fortnite, agora você já vai ganhar esse novo emote aí, que é a recompensa do evento. Então de hoje agora até dia 4, 6 horas da manhã, se você entrar no Fortnite, você já ganha esse emote. E falando em novo capítulo, o Fortnite programou hoje já o trailer do capítulo 4. O trailer tá programado pra amanhã, 7 horas da noite. Então assim que acabar o evento, a gente já vai conseguir assistir o trailer do capítulo 4. O título do trailer é Um Novo Começo, e ele tem a duração de 1 minuto e 19 segundos. Não esquece que amanhã à tarde, a partir de umas 4 ou 5 horas da tarde, já estarei ao vivo aqui no YouTube pra gente assistir o evento. E depois a gente vai ver os vazamentos e as novidades, incluindo esse novo trailer. Então se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nada. Conto com a presença de vocês na live.